E aí E toda a sua trupe Você vai estar comigo então no Cariocó Para me ajudar nessa O mês inteirinho Mostrando cada novidade Cada passeio muito legal A garotada vai adorar Vai amar E o que a gente tem hoje? Hoje, vocês querem ver? Queremos Vocês querem ver? Querem, querem, querem Fica aí, ligadinho Que o Tampeta vai trazer novidade para vocês Rodou? Rodou Ai, as minhas férias Eu já brinquei de tudo Futebol Basquetebol Ioiô E até balabarismo Eu queria uma coisa mais radical Com mais aventura Hum, já sei Vou pesquisar no mundo virtual Computadorzinho Ô, computadorzinho Achei Achei Vem mergulhar comigo nessa aventura Chegou, 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 chegou Galerinha A hora das férias Isso mesmo O momento de se divertir De brincar De zoar E de brincar E zoar E brincar E zoar E zoar de montão Ó, o ano inteirinho Estudamos Brincamos Mas hoje É o dia das férias De curtir As férias de montão Curtir com papai Com a mamãe Com a titia Vovô Vovó Os irmãos Os amigos Todo mundo junto Para curtir as férias Agora Falando em férias Sabe aonde nós estamos? Parque aquático Maravilhoso Sabe onde é? Rio Water Planet Ó, um parque de águas Maravilhoso Com muitas atrações Eu adoro Agora Eu gostaria mais ainda Se eu estivesse juntinho Com os meus amigos Ai Eu tô sozinho aqui Não tenho amigos Tá todo mundo aqui E agora Nós vamos fazer Muita 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 Bagunça Vamos lá Galera Muita 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 Bola Tia Ai Que legal Agora Está na hora Mais gostosa A hora da gente Ó Sabe o que? Se refrescar Eu adoro me refrescar Ficar fresquinho Então galerinha Vamos pra piscina Vamos lá Vamos lá Opa Opa Pera aí Eu acho que tá faltando Alguma coisa Nós precisamos Trocar As nossas roupas De banho Vamos lá Vamos botar Nossa roupa Vamos lá Galera Tchaca 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 Esfrega Essa caraca Escova Esfola Acaba Focinha Tchaca 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 Esfregando Caracão Sabão E chuveiro No banho Com topetão Na cabeça No pescoço No peito No barrigão Bem em cima Da caraca Esfrega Bucha E sabão Lave tudo Até o pé Que anda no chão Depois seca Essa cabeça E nem o meio Do dedão Ai 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 Eu tô com medo Ó Fomos em todos Os pequenininhos Pra criança pequenininha Agora Vamos neste Gigantão Altão Grandão Muito grande Eu tô com medo E vocês Vocês também tem medo? Ah Não tem não Porque aqui ó É só diversão É muita alegria Vem 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 se divertir Com a gente Yeah Uhul Mais em cima Da caraca Esfrega Bucha E sabão Vai Esfrega Chaca No sabão Tira caraca Caraca Caro caracão Vai Esfrega Chaca No sabão Tira caraca Caraca Caro caracão Vai Esfrega Ai 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 Já estou Com saudade Do parque aquático Das corredeiras Das piscinas De ondas Ai E do escorrega giratório Muito legal Adorei Mas semana que vem Eu vou procurar Um lugar muito legal Pra gente fazer A nossa aventura É Aqui Sabe aonde? No Cariocon No Cariocon Não pode É pra todo mundo Ficar ligadinho Semana que vem Também Que vai ter Mais surpresas E mais brincadeiras Com o topetron Toda sua pulpa Sai da onde? Onde? Aqui No Cariocon No Cariocon E não esqueça doasti Que vai ter